Aqui é Germano Oliveira, divulgações na voz, passando aqui pra fazer um convite mais que especial. Vem aí o primeiro torneio do Dia dos Pais na localidade do Macaco 2, com muita música ao vivo na Arena Rio Negro do Macaco. Vai ter mais que um dos teclados, será no sábado dia 20 de agosto, em Homem Night, ao Zé Jorge e Raimundo André, dois grandes desportistas da região já falecida. O Ciroberto e família convida aí a todos para esse primeiro torneio dos Pais, de muitos que virão, se Deus quiser. Primeiro jogo, às 14h, tem Grêmio dos Bastões versus Calugi. Segundo jogo, às 14h30, tem Muniz e Atlético do Sítio do Rio. Já o terceiro jogo, às 15h, tem Rio Negro do Macaco versus Vasco do Macaquim. Já o quarto jogo, às 15h30, tem Esporte do Sítio do Meio versus Internacional da Almanha. A premiação, campeão, vai ganhar R$ 400, vice-campeão, R$ 250, terceiro colocado, R$ 150, quarto colocado, R$ 100. Do quinto ao oitavo, colocado, vai ganhar uma bola. E o apoio total é do prefeito municipal Felipe Pinheiro e do vereador Adas Midcasto. Organização e realização, Ciroberto e família. Você, você é o nosso convidado especial. Apareça, a gente se encontra por lá. Você, você é o nosso convidado especial.